Música Você sempre quis Alguém que pudesse te fazer feliz E esse alguém sou eu Sou eu, viu? Precisa saber De olho na folia E pra te completar E ficar com você Se eles não ligam nem pra desistar Com a boa noite eu saber Todo mundo no swing vai Por isso me liga Eu paro tudo pra estar com você Preciso dizer Quero o quê? Eu quero você Namoro, mas adoro proibido E eu que sou culpado E eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada Pra dar lanço e um comigo Namoro, mas adoro proibido Eu que sou culpado E eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada Pra dar lanço e um comigo Namoro, mas adoro proibido E ela que é culpada Ela que é bandida É ou não é? Sai na madrugada Pra dar lanço e um comigo Namoro, mas adoro Mas adoro E prefere um romance E sai na madrugada E pra que você namora Namoro, mas adoro proibido Eu que sou culpado E eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada Pra dar lanço e um comigo Namoro, mas adoro proibido Eu que sou culpado E eu que sou culpado Prefere um romance escondido Sai na madrugada Pra dar lanço e um comigo Namoro, mas adoro proibido De olho na folia Luizinho nobre aqui hoje Boa tarde, Natal Boa tarde, Rio Grande do Norte Boa tarde, Mossoró Ligadinho aqui no De Olho na Folia Boa tarde, Açu Boa tarde, Currais Novos Boa tarde, você Que tá aqui de olho Nessa festa A maior festa desse país Carnatal Tá chegando Você já tá pronto? A minha plateia já tá pronta? Já Tô vendo Tô vendo Luizinho nobre e banda Já estão prontos Vão bombar Nesse Carnatal Vão tocar aí nos camarotes Tá gostando do som? Então, ó Afasta o sofá Porque tem muita coisa boa Hoje aqui no nosso De Olho E você sabe que hoje Terminou o vestibular, né? Você tá aí Já chegou em casa? Já tá pronto? Porque tem promoção Especial pra você Que fez vestibular Diego Negrelos Conta pro povo Que fez vestibular O que é que ele pode ganhar hoje É isso aí, Priscila Freire A gente começa com o pé direito Você que fez vestibular Primeiro, boa tarde, Natal Boa tarde, todo mundo Você que fez vestibular Tá afim de faturar Quinta-feira do camarote Olha o que vai rolar por lá Bateria da Mangueira Banda 5% Mesa 12 André Luve É muito simples Pra participar você tem que chegar aqui Na sede da Band Natal Que fica na Raimundo Chaves 19-0-0 Aqui em Candelária Então não perde tempo, viu? Tá rolando aquela promoção No nosso Twitter Mas agora a gente vai saber Quem é o ganhador Da promoção Que rolou ontem A ganhadora é Amanda Maris Arroba Amanda Maris Com dois is Ela faturou a nossa promoção De ontem Então Amanda Assim que terminar o programa A gente manda A gente vai te seguir O nosso perfil oficial Vai te seguir No Twitter E você envia pra gente Por DM Seu nome Telefone IRG Fica tranquila Porque a gente entra em contato com você E aí Priscila Vai conversar com esse cara Que eu conheço Desde os bancos de escola Meu amigo Luizinho Nobre Né Pris? Eita danado Desde o tempo da escola Por isso vocês estão gêmeos hoje Com o bluzinho igual Vamos fazer um show Luizinho e Diego Nova dupla sertaneja da cidade Samba pagode sertanejo Tudo junto Olha só gente Deixa eu mandar um beijo Pra turma de casa Que tá ligado na gente Todos os dias aqui no De Olho Rafael Silvia Joyce Dantas Um beijo grande Luciano Wagner Beijo Emanuela Cabral Beijo pra você Jéssica César Paulinho Aves Natalia Azevedo Beijo pra todos vocês Daqui a pouquinho Tem mais beijo Deixa eu falar um pouquinho agora Com meu amigo Luizinho Nobre Já tá todo suado no clima Como é que tá? Tem que estar no clima de Carnatal né? E vocês estão quentes aí no Carnatal né? É, estamos quinta-feira nos Camarotes Chili Beans Sexta Peppers Sábado Camarote da Escola E domingo Peppers Tem Luizinho Nobre pra todo mundo Meu Deus Vai sobrar tempo pra respirar meu filho? Vez em quando eu respiro assim Sabe? Na semana assim Nossa Deixa eu aproveitar e mandar um beijo pro meu amigo Cadu Que tá organizando aí junto com a turma toda O Camarote do Chili Beans que vai bombar E os meninos vão tá lá na quinta de Carnatal Tenho certeza que vai ser show de bola Tá preparando alguma coisa diferente pra esse Carnatal? Com certeza Eu só não posso mandar ainda porque é tudo surpresa né? Mas Luizinho Nobre no Carnatal vai ser um pouco diferente Tá lógico que eu vou Não posso deixar minhas origens né? Samba e o pagode Mas vou cantar um pouquinho do que Priscila canta né? Vai rolar assim coisas de Vete De Claudinha De Duval e tal Isso vai rolar Todo mundo A galera do Axé assim Como eu sou um cara eclético assim Eu escuto tudo Inclusive a dupla sertaneja daria certo Pois é eu acho Eu vou ser dançarina Deixa eu só dar um recadinho Que eu quero mais música Ó Lembrando você Ouviu a promoção que o Diego Negreiros lançou Você que fez vestibular Tá em casa Chegou agora Vai almoçar Pega o cartão de inscrição do seu vestibular Corre aqui na Bande Natal Porque você vai levar Quinta-feira do Camarote Pra você Seu Carnatal Então ó Você fez vestibular Tá sem o cartão de inscrição Nem vem Pega o cartão de inscrição Acha-se Vira Vem pra cá Com o cartão de inscrição Na mão Você vai levar aí Camarotezão Quinta-feira de Carnatal Você vai pular Curtir Aqui Nas custas Por conta do De olho ou na folia Ok Corre pra cá Vestibulando Com o cartão de inscrição Na mão Eu deixei o meu em casa Senão já ia ganhar Tá vendo Traz o cartão de inscrição E vem pra cá Que você vai levar a badá Na hora Primeira pessoa que chegar Então tem que correr Fica aqui na Raimundo Chaves Da TV Número 1900 Candelária Super fácil você achar Corre Corre Mas corre A gente tá esperando você Luizinho Vambora de música Então ó Vou pra um break Com o Luizinho cantando Viu Vou pro intervalo Volto já Não sai daí Joga dura aí pai Quase que eu dou uma Já que a gente falou De camarote Tem gente que só vai Pro Carnatal Porque Luizinho Nobre Vai estar no Camarote Então se mora Se mora Ela é gata de elite Só curte a rapi Ela é gata de elite Só curte a rapi Rainha da balada Adora batucada Sempre bem chegada Em qualquer pagode Bem acima da média O tremendo filé E só chega quem pode Tá sempre perfumada De roupa importada Vagabundo azarando E ela nem aí Se liga aí Segurança Traz a pulseirinha Que ela quer subir Vá! Rainha da balada Adora batucada É sempre bem chegada Em qualquer pagode Bem acima da média Bem acima da média A diferença não é E só chega quem pode Tá sempre perfumada De roupa importada Vagabundo azarando E ela nem aí Se liga Se liga aí Segurança Traz a pulseirinha Que ela quer subir Ela só vai 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 Se tiver no ensino Ela só vai Ela só vai Ela só vai Se tiver no ensino Toda terça-feira Ela tá na terça-nobre Ela só vai Ela só vai Ela só vai Se tiver no ensino Ela rouba A cena Ela é turbinada Ela é saliente Toda marromada Ela é atraente Toda desenhada Ela é gata de elite Só curte a vida Ela rouba A cena Ela é turbinada Ela é saliente Toda marromada Ela é atraente Toda desenhada Ela é gata de elite Música E quem sabe assim vou ser feliz Vem! Vou beijar na boca, vou passar com outra E daí? Foi você que fez assim Ai, que coisa louca, imagina, gira assim E você que aprendi Vou beijar na boca, vou passar com outra E daí? Foi você que fez assim Ai, que coisa louca, imagina, gira assim E você que aprendi Não, eu não vou ficar na ilusão Que é todo meu seu coração Eu vi você um dia com alguém Não me diga que não tem ninguém É difícil, mas vou aceitar Mas eu vou alguém no seu lugar Não foi bem assim que planejei E hoje em dia o mundo tá assim O que é bom pra você não é pra mim Eu vou tentar me adaptar A esse jeito novo de amar E quem sabe assim vou ser feliz Como é que é todo mundo? Vem comigo, vai! Vou beijar na boca, vou passar com outra E daí? Foi você que fez assim Ai, que coisa louca, imagina, gira assim E você que aprendi Vou beijar na boca, vou passar com outra E daí? Foi você que fez assim Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou beijar na boca, vou passar com outra E daí? Foi você que fez assim Ai, que coisa louca, imagina, gira assim Vem você que aprendi Vem! Luizinho Nobre, banda! E ó, gente, com esse... Aliás, Luizinho Nobre hoje aqui Olha só, eu tô aqui com essa torta delícia Aniversário da minha amiga Nadine Eu vou provar e vai ficar toda pra você A torta que o nosso querido Gustavo Lá da boca d'água mandou Ele que manda lanche pra nossa plateia Todo mundo come cachorro quente, né? Ai, quanto que eu estrago? Ó, Nadine, é pra você e pra todo mundo que tá fazendo aniversário Meu primo Arthur, parabéns, Tuque! Vou provar e você come o resto, tá? Diego, fala aí, Diego Eu tô aqui me deliciando, parabéns, viu? Pode deixar, Pri, olha só Já tem abadá aí pra você que tá em casa participar da promoção Através do nosso Twitter É muito simples, entra lá no nosso Twitter A gente já acabou de twittar a frase O Twitter tá aí, a galera já tá participando Eu vou curtir a sexta-feira Do bloco Swing Aê com hashtag De olho na folia e para a goleia Por favor, lembrar todo mundo que tá em casa Não esquecer aí Às vezes copia a frase, tira o link O link é que dá toda a segurança do sorteio Agora a gente tem notícia Vamos falar aqui do filho da Cláudia Leite O Rafael O segundo filho da cantora Cláudia Leite Agora tem seu rosto conhecido por todo o Brasil Através de uma publicação nacional A Cláudia Leite mostrou o rosto do Rafael O segundo filhinho dela que tem aí Nasceu esse ano E aí tá todo mundo conhecendo o rosto do Rafael Que é o irmãozinho caçula aí do Pequeno Davia Foi mostrado pra uma publicação nacional E a Cláudia tá toda feliz Você sabe que além de abadá, Twitter, interatividade A gente também tem agora notícias aqui no nosso espaço Você fica por dentro de tudo sobre a Xé E os artistas que fazem essa micareta do Brasil Né Priscila Freire? Pois é, a galera aqui na plateia Tá se deliciando Já rolou até tortinha aqui na boca de Luizinho Você perdeu aí Não foi Nadine, a nossa aniversariante Levou a tortinha ali pro Luizinho Deixa eu mandar mais uma vez um beijo grande Pra todo mundo que tá fazendo aniversário Que tá aqui de olho na folia com a gente Parabéns minha amiga Nadine Parabéns meu primo Arthur Tuque Beijo, parabéns muitos anos de vida Hoje tem corrida mais tarde hein Pra gente comemorar esse aniversário Agora vocês estão bem aí, tudo tranquilo? Tortinha daqui a pouco toma uma aguinha né E tal Daqui a pouco tem prêmio pra vocês da plateia Tem prêmio pra você aqui em casa Tá em casa fez vestibular? Corre pra cá com seu cartão de inscrição do vestibular Que você vai gravar na hora Um camarotezão da quinta-feira Camarote escola pra você curtir Tem ensaio do Araqueto Tem bateria da mangueira Tá aí o Diego, eu de verde, luzinho nobre De rosas a gente em homenagem aqui A mangueira hoje A mangueira nem vai entrar Vambora pra cá Deixa eu dar um recado pra você de casa Olha só, tá pensando aí no seu carnatal né Lógico Tá pensando também no seu futuro profissional Pois é Tem que pensar em uma faculdade boa Unifasex Porque a Unifasex chegou trazendo a maior evolução No ensino do nosso estado Lá tem tudo que só um centro universitário pode oferecer Não é pouca coisa não viu Tem muito mais estrutura Excelência na qualidade do ensino Vai fazer toda a diferença no seu futuro profissional viu Toda sexta-feira lá na Unifasex Tem vestibular Unifasex Então ó Sexta-feira tá chegando Se prepara, faz vestibular Unifasex Que você vai tá dentro da maior e melhor faculdade Dessa nossa cidade, do nosso estado Pra atender o crescente mercado da construção Lá tem curso de engenharia civil E essa moda agora Todo mundo correndo ali no bosque Todo mundo ficando sarado né Buscando uma vida mais saudável Lá tem curso de nutrição e de educação física Vestibular Unifasex São 20 cursos feitos pra você e pro seu futuro viu E ó, tem mais Lá todos os cursos são 100% financiáveis pelo Fies E você pode se matricular já com a sua nota do Enem Telefone na tela 3235 1415 Ou então você pega e acessa o site facex.com.br Aproveita aí Você tá preocupado com a festa Já tá tudo resolvido o seu carnatal Então se preocupa com o seu futuro profissional Porque você vai ser uma pessoa maravilhosa Eu tenho certeza de grande futuro Deixa eu vir pra cá Deixa eu conversar aqui com o Luizinho Porque eu quero mais música Eu quero mais Luizinho Nobre Agora deixa eu só dizer a você Luizinho, vou lhe dar uma informação Você vai tocar no carnaval? Vou, mas é surpresa Não, não vai não Vou Vai não, eu tô dizendo que você não vai Vou não No carnaval, não é no carnatal não No carnatal ele vai tocar Na quinta, sexta, sexta No carnaval eu tô dizendo a você Que eu vou levar Scooby Que é meu tecladista E vou levar Cicinho Que é meu percussão Deixa eu vou comigo pra Minas Gerais Você me empresta? Empreste, empreste Vocês vão ir comigo também passear Vamos Eu lhe levo Aí você aposenta no carnaval E vamos comigo todo mundo lá Pra Ouro Preto no carnaval Mais ou menos combinado Tá combinado? Vou levar, viu? Missão meu Scooby, você vai Scooby? Responde aí pra câmera Tá colado? Pega ação geral? Não, você não Você é um homem santo É um homem íntegro E tu, Cicinho? Peraí, peraí Como é? Eu já tô lá com você, Pri Qual foi a música do carnaval no passado Que você não parava de cantar? Sim, 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 sim Não, 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 não Foi uma amiga minha No carnaval lá em Ouro Preto Dançar que ela tinha uma bundona Mas era uma bundona enorme Não era bunda não Parecia mais um caminhão Aí ela Sim, 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 sim Cicinho apaixonou O nome dele Cicinho, sim, sim, sim Aí foi uma resenha danada E ficou o show tentando pegar Não esquece Brincadeira, brincadeira Cicinha de boa Tem namorada, menino sério É só pra tirar onda, viu gente? Bora cantar mais? Vamos, vamos Ó, mas no carnaval são meus, tá? Mais uma música comigo Luizinho Nobre Simbora Música do meu CD autoral Composta por Leandro Learte Meu padrinho Vamos simbora Volta pra falar de amor Volta pra viver de amor Volta pra morrer de amor Volta pra falar de amor Volta pra viver de amor Volta pra morrer de amor Será que a minha falta não vai te fazer sofrer lá fora Meu destino não Vai sentindo aparecer outro alguém Que não se derreta com esse teu sorriso Vai agora Que é isso? Camino Isso aí Volta meu amor Volta Que eu vou te mostrar Todo esse carinho Você me fez surgir Dezenas ceder Volta meu amor Volta Que eu vou te mostrar Que a inocência É viver sem você Todo mundo no refrão Vai! Volta pra falar de amor Volta pra viver de amor Volta pra morrer 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 de amor É, faz sentido aparecer outro alguém Que não se derreta com esse teu sorriso Alossandro, chalk e praia-me na cabeça Que o homem diz pra mim Volta meu amor, vou ensinar, tá? Volta, que eu vou te mostrar Que a inocência é viver sem você Volta pra falar de amor Volta pra viver de amor Volta pra morrer de amor Volta, volta pra falar de amor Volta pra viver de amor Volta pra morrer de amor Volta pra falar de amor Volta pra viver de amor Volta pra morrer de amor Volta, volta pra falar de amor De amor Volta pra morrer do amor Luizinho Nobre, que música linda! Linda! Do composição do Meu Padrinho Leão de Learte Tive o prazer de ir na casa dele É muito rico, viu? Tive o prazer de ir na casa dele em São Paulo Conhecer pessoa maravilhosa, humilde, acima de tudo Me ensinou muita coisa ainda Vai me ensinar daqui pra frente, se Deus quiser Era pra ter trazido ele pro Carnatal Ele não deve ter conhecido o Carnatal, né? Não, ainda não Traz pra cantar com vocês lá no Camarote Vai conhecer, ele vai conhecer O povo do Tilibins agora já bombou lá, nervoso Eu adorei a música linda Volta pra falar Agora tem mais outras também que ele fez pra vocês, né? O meu CD autoral, que tá saindo agora de dezembro pra janeiro São sete músicas de minha composição Duas do Grande, dois Valdantes, né? E uma do Leandro, que é essa Volta pra falar Cadê a toalhinha aqui pra audição? Deixa eu enxugar o rapaz Pega aí, Val, pra mim, essa toalhinha Deixa eu enxugar aqui, né? Na sorte, o bichinho tá todo Ele tem toalha personalizada, tá aqui Não pode borrar Tá maquiado? Tô Tem pó? Então tem que não pode... Manda um abraço pra minha maquiadora, Laura, tá? E pra minha cabeleireira, é... A Moniquinha, que tá lá no Delicare Um beijo pra vocês, tá? Gente, eu adorei a toalhinha Não tem toalhinha pra gente, não? Babala, até aí Segura aí, ó Segura a sua toalha aí, viu? Produção, 15 toalhas, por favor Eita! Deixa eu mandar um beijinho falando de cabelo, de... Não é que ele ia aproveitar o gancho aqui de luzinho Deixa eu mandar um beijo pra turma da Belezaria Que todo dia dá um grau lá, ó Cabelo hoje todo liso Maquiagem fechaçosa Olha, todo azul Farmeras, um beijo Frank, querido Edu, Claudinha, minha manicure Que faz essas unhas toda fashion Pra eu ficar a cara do carnatal Beijo, minha gerenta Carla, Roberta, Patrícia Toda a turma da Belezaria Natal Que dá todo apoio ao bando de mulher E também aqui, no de olho, na folha, ó Beijão, vocês todos da Belezaria Natal Plateia, essa é a cama que vai chegar a toalhinha, viu? Sem nervoso, sem estresse Elas estão loucas por causa da toalha, ó Ele já vem dar Ele se enxugou, não Ele se enxugou, vai dar Vai chegar a toalhinha, vai chegar Tem que dar agora, viu? Eu vou me enxugar com todas Tá com todas, aí, Jogo Diego, vai daí pra eu acalmar os ânimos aqui do povo, vai Eita, que sucesso Olha só, é você que tá em casa Muito obrigado pela sua participação através do nosso Twitter Quero mandar um beijo pra Raiane Moreira A Daniela Fernandes Tani Tavares Jussie Souza Leonardo Santos Hewison Danadão Enfim, toda a galera O pessoal do Bob Flash que tá falando que vai aqui fazer cobertura Muito bacana E você pode continuar participando da promoção Que vai levar um ganhador aí pro bloco Sui Engaê Na sexta-feira Sexta-feira agora nova com o Sui Engaê Com a galera do Parangolé Isso mesmo, o Parangolé tá na sexta-feira E você pode ser o nosso convidado Pra participar aí da sexta-feira do Carnatal Com o Sui Engaê Pode continuar mandando seu tweet pra gente Falando o que você tá achando do programa Participando E acima de tudo Retweetando a frase da nossa promoção Sem esquecer Da hashtag e do link Twitter Arroba de olho Na folia Porque De olho na folia Abadá Todo dia Priscila Freire Todo dia Tua linha Todo dia Agora ó Essa aqui é minha Agora Peguei Ó a menina Calma Carol Calma Deixa eu mandar um beijo pra minha amiga Mary Que todo dia bate meu shake Mary Beijo pra você Pra Sandrinha Pra Indira Minha amiga Um beijo pra essa turma Toda aí do Eves Luizinho Por favor Vamos dar isso aqui Elas querem essa turma Luizinho passou em lugares obscênios Que eu não posso dizer onde foram Vem Luizinho Por favor Resolva Resolva o problema Resolva Sem briga Sem briga Sem briga Sem briga Sem briga Dole uma Igual a buquê de novo De costas Pra De costas Que aí não dá briga Não dá briga Para aí Se enxuga mais Se enxuga mais São 15 Eu acertei Tá entre Tá bom Eu tô cheirando Ainda bem que eu tô cheirando Agora pode dar Agora vai Ainda bem que eu tô cheirando Vou jogar Pera aí Pera aí Pera aí Quem for pro carnatal Vai ter que ir com minha toalhinha No meu microfone Ah desculpa É no seu microfone Quem for pro carnatal Vai ter que levar minha toalhinha E agora Eu tô com dois Segura Pera aí Ai tem que ser no cantinho Pera aí Deixa eu segurar os dois agora Os dois Os dois Lá vai Lá vai De olho na folia Quase se mata Olha E você não Mas como é isso Ele é o primo do Cicinho É É o primo do Cicinho Diego Me ajuda Até a manga A bola Na camisa É isso Diego Resolve aí Priscila Controla os ânimos Aí Bota todo mundo Quietinho Calminho Eu quero fazer uma correção Na nossa promoção Você que é vestibulando Quer participar aí Da promoção Valendo uma quinta Vocês não tem noção Da loucura Que tá dentro desse estúdio Hoje Minha nossa senhora Você que tá em casa Quer participar da promoção Aí É Vestibulando Fez vestibular aí Esses dias E quer participar hoje Você pode trazer Qualquer comprovante Que você fez vestibular Ou seu comprovante De inscrição Ou uma prova Traga qualquer comprovante Que você fez vestibular Da UFRN Aqui Pra Candelária Fica na rua Raimundo Chaves 1800 Na Band Natal Corre pra cá Traz qualquer comprovante Que você fez Aí Vestibular Rua Raimundo Chaves Anota o endereço Rua Raimundo Chaves 1900 Em Candelária É muito fácil de chegar Corre até aqui A gente Lembrando que hoje O programa é um pouco mais curto Por causa da correção Das provas do vestibular Consciências aplicadas Então você tem pouco tempo Então pega o carro Vende jegue De carona De ônibus Traz qualquer comprovante Que você fez vestibular E você vai levar aí A quinta-feira Do camarote Escol É isso mesmo Que vai ter bateria da Mangueira Banda 5% Mesa 12 E André Luve Então não perde tempo E participa da promoção Corre aqui na Band Pra fazer essa maior festa A maior prévia de carnatal Com a gente Priscila Freire Tudo controlado aí, Pri? Animas no lugar Tô passada em Cristo Tô passada em Cristo O que é isso aí Bate cabelo Bate cabelo Bate cabelo Bate cabelo Deixa ele lá Produção Parou? Por favor Uma aguinha ali Pra meu amigo Porque ele tá Meio descontrolado Com os nervos aí A flor da pele Deixa eu vir pra cá Dar um recado pra você Tá curtindo a farra Tá curtindo a folia Você pode ver a gente Também aí Através da sua TVzinha Em casa Pois é Ó Antes de eu dar esse recado Deixa eu mandar um beijo Pra galera que fica no Twitter Arroba de olho Underline na filha Tem um monte de gente Que eu fico conversando Antes do programa Entrar no ar Eu fico perguntando as coisas Perguntando o que vocês estão achando E tem mais beijo Tani Tavares Beijo Vitória Pequenininha fofa Beijo Ariane Pereira Que é fã de Claudinha Leite Um beijo Ed Jackson Tô sentindo sua foto aqui Venha pai Um beijo Michelle Oliveira A Ruthiana Salles E a Lidy Ruth Lidy Beijo pra vocês Ramon Felipe Tiago Martins Lá das rocas Érica e Rafael Um beijo pra turma Do Alecrim Que eu sempre vou lá Comprar cílios Puxiços O povo me recebe bem Pra caramba No Alecrim Na cidade Adoro essa turma Um beijo grande Deixa eu dar meu recado agora Já mandei meu beijo Não é após dar meu recado Vem pra cá comigo Olha só Você de casa Tem um recadinho pra você Que é de Natal De Emaús De Nova Parnamia E da Zona Norte Todo mundo assiste de olho Eu tenho certeza Agora você tá cansado Da sua internet lenta Então ó A gente tem que ter Lá em casa é meu pai NET Todo mundo lá em casa É feliz e satisfeito Porque NET Ainda tá trazendo Uma super oferta Pra você Você assina a NET A banda larga mais Premiada do Brasil E você leva o wi-fi Pra navegar na casa Todinha Com provedor de acesso E modem ó Free Não é bom demais? Liga agora 40064649 E assina a NET Com 10 megas de velocidade Pelo preço de 1 mega Gente É bom demais Que bagatela né 29,80 por mês E você tem o wi-fi Na casa toda Eu vou no banheiro Lá em casa é NET Sabe? No banheiro Na sala Lá na cozinha Lá na varanda Na garagem Todo canto Tem o meu wi-fi Da NET Bombando E todo mundo lá em casa É feliz e satisfeito Todo mundo fica no telefone Com a NET lá Sem parar Internet bombada Estourada Posta foto na mesma hora Show de bola E ó Tem uma mega velocidade Que você fica conectado Em todas as redes sociais Eu que uso o dia inteiro Instagram Twitter Facebook Vejo e-mail Fico jogando Baixo música Vejo vídeo aqui Do Diolho na Folha Tudo no meu celular Por causa da NET É muito mais agilidade E tem promoção Por tempo limitado Presta atenção Você liga agora 40064649 Tá aqui ó E assina a NET Com 10 megas de velocidade Pelo preço de 1 mega Paga 29,80 Por mês Você paga menos de um real Por dia gente Pra ficar o dia inteiro Instagram Twitter Facebook Bombando você lá Ô gente Pros NETs é agora Eu sou NET 40064649 E agora eu quero mais Luizinho Nobre Bombando Porque eu tenho certeza Que todo mundo Baixa as músicas dele aí Pelo celular com a NET Luizinho Vambora mais Eu quero a toalhinha também Tá devendo a minha Viu pai Ai ai Cadê minha toalha Luizinho Vamos embora batera Ai 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 Que boca gostosa Eu quero Essa menina tá mudando Acho que tá cando mole Ela tá me provocando Já faz tempo Isso não vai prestar Havaí Ela é maravilhosa Tem um sonho e um maroto O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Então vem cá mulher Vem cá Dançar Comigo a garradinha Vem cá Que você vai gostar Amém Isso assim Pra mim Delícia Tá gostoso demais Isso não vai prestar Então deixa a minha mata Papai Vai Ai Ai Alô curte e cart Tá Edson Cell Classe e alocadora Tô lá pra Edios Aquele abraço galera Uuuu Ai 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 Arena Freem Alô Flavinho Ai 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 Vamos matar papai Bora Segura comigo Vai Ai 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 Mata papai Vai Ai 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 Você Parceirosa Demais Ai 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 Assim você Vai Ai 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 Que boca Gostosa Eu quero Ai 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 Assim você Lá do papai Vai Vai Curte e cart Vem cá Eu vou Eu vou pro intervalo Tô atrapalada Com essa figura Eu vou pro intervalo Mas você fica aí De olho Na comida Melhor que eu não vai ter Toda vez que te vejo Eu te quero mais 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 Larga logo esse cara Que ele não te satisfaz mais Eu não sei por que você fica assim Nananã Assim Você nasceu pra mim Ela dizendo por aí que você Rapaziada disse que ela até te apelidou Agora me disse é isso que você sonhou Eu aqui cheio de amor Pra mim Seria os seus efeitos Quero mesmo assim Luizinho nobre A plateia toda com a toalhinha do Luizinho Já se Tirando o suor E deixa eu falar pra você Que tá suando E quer ficar ainda mais bonita E se preparar pro verão Gente Você tem que passar Na Santa Fé Suplementos Porque lá tem tudo Pra você dar aquela turbinada No seu treino E ficar em forma E curtir todos os agitos Do verão Carnatal Que já tá aí Lá na Santa Fé Tem mais de 50 marcas De suplementos nacionais Importados E o maior mix de proteínas E produtos pra otimizar Sua boa forma Santa Fé Suplementos Tem uma equipe altamente especializada Pra lhe atender E sabe o que a Santa Fé faz? Entrega o seu suplemento Na sua casa Ou na sua academia Olha que coisa boa Santa Fé Suplementos Você encontra na Avenida Engenheiro Roberto Freire E logo logo Vai abrir nova loja Lá na Afonso Pena No Tirol Telefone tá na tela 36422599 Liga pra lá Reserva o seu suplemento Liga porque eles entregam Na sua casa Santa Fé é Mandar um negocinho Pra eu emagrecer Que eu tô correndo todo dia Lá no bosque Quero ficar mais magra E olha só A plateia feliz da vida Se enxugando Se enxuga menina Se enxuga Eu não aguento E lembrando a você De casa Teve promoção hoje Pra galera Que fez vestibular E já chegou Um vestibulando Que vai levar Um abadá Do camarote Escol Quinta-feira Pra curtir Chegou o vestibulando Não chegou Diego? Chegou Priscila Soltudo Trouxe aqui A declaração De comparecimento Do vestibular Fala É o Whindson Araújo Do nascimento E aí Whindson Sortudo De olho na folia Agradeço muito E vamos aí Valeu Muito obrigado Pode pegar ali Com a nossa produção Olha e você Pode continuar participando Ali com o pessoal já E você pode Continuar participando Da nossa promoção Não é Priscila De olho na folia Abadá todo dia Pois é E já já tem mais promoção Pra você que tá curtindo De olho na folia Corre no Twitter De olho Underline na folia Tem já já brinde Pra plateia CDzinho DVDzinho Mas agora eu quero Mais um pouquinho De luzinho nobre Bora pai Cheguei viu Alô pastelanche O melhor pastel do Brasil Quem quiser Só ir na pastelanche Eu Cheguei chegando Beijo no canto da boca Tumutuando Ai meu Deus Que coisa louca Se dá espaço Eu pedalo e vou pra cima Você abraço Vacilou Entrou no clima Cheguei chegando Beijo no canto da boca Tumutuando Ai meu Deus Que coisa louca Se dá espaço Eu pedalo e vou pra cima Você abraço E vacilou Entrou no clima O nosso problema É ousadia e alegria A nossa cara é pagode Todo dia Cheio de estilo Na pressão Vou com tudo Só espalhando O ousadia pelo mundo O nosso problema É ousadia e alegria A nossa cara é pagode Todo dia Cheio de estilo Na pressão Vou com tudo Só espalhando O ousadia pelo mundo Lê, 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 lê O ousadia pra vencer Lê, 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 lê Alegria pra viver O ousadia pra vencer Alegria pra viver Chega, chega, beijo no canto da boca E a plateia delira com o Luizinho Nobre, todo mundo doido aqui, ó. Chama na beijo pro meu amigo JB, que quase não chega, vou dar uma surra, viu, Joab, em você, rapaz. Agradecer aqui a Joab pelo LED maravilhoso, todos os dias aqui bombando. Na turma do grafite também, que ajuda a gente com essa estrutura toda de som, de luz. Um beijo, Júnior Anderson, que tá aqui. Olha aí o LED com o de olho na folia, bota meu nome aí, Joab, bota o nome da Priscila Freire. Beijo, viu, pra toda a turma do grafite e meu amigo da JB Digital, Joab. Anderson, obrigado por ter vindo aí mais um dia, pode vir mais vezes, viu. Beijo pra toda a turma do grafitão, que a gente ama de paixão. E, ó, você tá de olho na folia, também tem que ficar de olho na moda, de olho nas tendências, né. Tenho certeza que você é assim? Então, ó, passa lá na Rio Center e aproveita todas as ofertas imperdíveis pra esse verãozão, gente. Lá tem grandes marcas, viu, e lá também tem as melhores vantagens pra você levar o que quiser, sem pesar no seu bolso. Moda feminina, moda masculina, infantil, cama, mesa, banho, sapataria, perfumaria, brinquedo, lá tem tudo. Passa lá pra você conferir uma variedade enorme de produtos, leve tudo em até 10 vezes, sem juros, no novo cartão Rio Center. E você ainda tem 45 dias pra começar a pagar, gente. Não tem anuidade no cartão e você ainda pode ganhar o prêmio todo mês com a fatura premiada. Ô, gente, é bom demais, é o dia que a gente passou lá, fez altas compras, sacola cheia, parcelou tudo em 10 vezes, não vai nem sentir o pagamento, viu a roupinha aí, ó. Toda verde, toda na moda, é Rio Center. Seja você também destaque dessa festa, é vantagem, qualidade que não acaba mais lá na Rio Center. E olha só, a gente vai pra um intervalinho, daqui a pouco a gente volta. Deixa eu mandar um beijo pra minha amiga querida Palone, beijo, obrigada pelas bijus lindas que você manda pra mim todos os dias e pelo carinho comigo, tá? Palone Design, amo, show de bola, vou pra um break, daqui a pouquinho eu volto com mais Luizinho Nobre, mais abadá pra você, mais prêmio, mais coisa, mais plateia. Fica aí, eu volto já. Vamos! 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 O sorriso falso na cara, mas não tá me esquecendo, na balada, com as amigas, tá curtindo, tá vivendo. O sorriso falso na cara, mas não tá me esquecendo, na balada, com as amigas, tá curtindo, tá vivendo. O sorriso falso na cara, mas não tá me esquecendo. Alô, Igonetas, alô, essa é a chuva, essa é a nossa. Luizinho Nobre, banda hoje aqui, Luizinho Nobre, é o costume, viu, Luizinho Nobre. Olha só, gente, tá organizado já seu carnatal, já sabe que bloco vai pular, tenho sugestão pra você, bloco bom, tá de volta na avenida, bloco bicoca, gente, pra colorir o seu carnatal. E esse ano, ó, no carnatal você vai rever todos aqueles momentos maravilhosos que você já viveu ao lado do Netinho, no bloco bicoca, um dos blocos mais animados desse carnatal. Tá de volta na quinta-feira, dia 6 de dezembro, todo renovado, você vai matar a saudade aí, e a turma jovem da nossa cidade vai conhecer o que é um puxador de trio, vai saber o que é um bloco pancada e show de bola, ó. Você compra seu abadá do bloco bicoca, na central do carnatal, no Natal Shopping e também no site do Peixe Urbano. Tá rolando promoção, então você corre e compra agora, R$ 95,00, você ainda pode pagar no seu cartão de crédito ou à vista. Quer reservar seu abadá? Liga agora, 3221-6363 e garanta seu abadá do bicoca, venha reviver essas emoções maravilhosas, gente, que só o Netinho pode passar pra você. Netinho, meu brother, um beijo, voltou de Miami, tá bombando, vai falar com a gente logo, logo, porque chegou de Miami. Né, Diego, Netinho, tem que participar do programa, que ele é nosso amigo, coligado, né? É verdade, Priscila, vai conversar com a gente por telefone e agora eu vou conversar com o meu amigo Luizinho Nobre. Luizinho, primeiro, obrigado por ter vindo, sensacional. E hoje tem a terça mais gostosa da cidade, né? Hoje tem terça nobre? Hoje tem terça nobre, queria convidar todos vocês que estão em casa, plateia, todo mundo que faz de olho na folia, pra ir pra terça nobre, a melhor terça do Brasil, lá no Bunde Quintana Hora, tá? Luizinho Nobre vai estar lá a partir das 21 horas, só que tem um porém, chega cedo, pra você não ficar do lado de fora. Isso não é porque, não é demagogia não, é porque toda terça-feira fica gente do lado de fora, tá? Então, quem puder chegar às 20, às 19h30, a gente agradece pra você não ficar do lado de fora, tá? É verdade, é muita gente, senão você fica do lado de fora. Telefone pra contato? Telefone pra contato, quem quiser contratar Luizinho Nobre, é só ligar, 84-88-23-6000, vai lá com o Carlos Augusto. Beleza, é isso aí, Luizinho Nobre, Priscila Freire é com você. Muito obrigada, Diego Negrelos. Olha só, gente, tá organizado pro seu Car Natal, todo dia a gente fala de coisa boa, de bloco bom. Você conhece o Bloco Balada? Pois é, no Car Natal, esse ano a gente vai ter Bloco Balada com Tuca Fernandes, direto de Salvador, pro Bloco Balada. Olha só, gente, super novidade pra você. Bloco Balada, agitando sábado de Car Natal. E, ó, você pode comprar seu Abadá agora na Central do Car Natal, no Natal Shopping, ou então no site, ingresso, rápido.com.br. Você garante seu Abadá em até quatro vezes nos cartões, baratinho, bom demais. Bloco Balada, Tuca Fernandes, sabadão da sua galera, agitado, show de bola, tá perdendo tempo. Corre na Central do Car Natal, Car Natal 2012, com Balada, com Tuca, todo mundo num só coração. Car Natal, show de bola. Olha só, hoje o programa foi mais curtinho, porque teve vestibular, né? Você em casa aí quer corrigir sua prova, quer saber como é que você foi na sua provinha. Então, ó, fica ligado que já já tem programa de correção de prova. A gente vai ver um VTzinho, né? Isso, meu diretor, pra gente ver o que é que vai... Uma matéria aqui... Nós vamos reprisar a matéria com a internet. Mas a gente, é, vai reprisar. Agora, ó, deixa eu agradecer você de casa. Beijo grande. Amanhã tem mais programa. Obrigada, Diego, por todas as notícias da NET. Faltou aquela notícia, mas amanhã você dá. A gente divulga amanhã. Amanhã, meio de 30, a gente tá de volta agora. Logo depois do programa, a gente vai reprisar a matéria de Ivete. Depois tem um clipe especial feito pelos sonhos. Mas agora a gente vai de Luizinho pra se despedir, né, prego? Vamos lá, Luizinho, adorei, meu pai. Joga dura aí, amanhã a gente tá de volta, dois e trinta. E depois de Luizinho, tem um VTzinho de Ivete que o Diego fez aí pancada. Bora, Luizinho, beijo! Beijo. Vamos embora de olho na folia. Luizinho, não! Tô, agora, toma, vai! Tô, agora, toma, vai! Eu sei que você gosta quando toca Luizinho, vai! Pode, me usa, pode, fica à vontade. Pode fazer o que quiser comigo. Quatro tarets é intimidade. É leite condensado no... Suinho, suinho, vai! Não, não fale, não. Eu não aceito, não. Só quero ouvir, não fale. Não, não, não. Não fale, não. Eu não aceito, não. Só quero ouvir, não fale. Para entrevistar uma das artistas mais amadas do Brasil, de olho na folia, não médio esforços, Por isso, nossa equipe colocou o pé na estrada, com destino a Mossoró, para uma entrevista exclusiva. Casada com Daniel Cardi, mãe de Marcelo, a baiana Ivete Sangalo, comemora uma das melhores fases da vida, completando 20 anos de carreira. Sabe que Deus cuida de quem se cuida também, né? Tô, saúde. Ele me deu essa vida maravilhosa e eu faço jus a isso. Me cuido, sou mulher de hábitos muito saudáveis. E uma pessoa que tenha o volume de amor que eu recebo diariamente, a gente fica conservado. Depois do sucesso do CD e DVD ao vivo no Madison Square Garden, com 820 mil cópias vendidas, participações especiais, inclusive da canadense Nelly Furtado, Ivete Sangalo trabalha firme e forte na divulgação do novo álbum, Real Fantasia, com músicas inéditas e com capa assinada por Gui Paganini e Giovanni Bianco. Ele é bem carnavalesco e bem latino, que nada mais latino do que o carnaval. Mas você sabe que foi uma coincidência, não foi? Eu acho que é de mim mesma. Quando eu vi o disco, já tava daquele jeito e eu adoro. E é um dos discos que eu mais gosto, é o que o público tem gostado muito desse disco. Acho que é porque tem de mim, muito de mim. Eu tô amando esse disco. Participação de Shakira, participação de Armandinho, participação de Armandinho na guitarra baiana. Uma delícia. Com Ivete Sangalo no palco, dá pra saber o tamanho da grandiosidade da artista que ela representa no Brasil. E é claro que a gente fica de olho na folia, apaixonado por essa cantora que encanta gerações há 20 anos. Olha só. Durante o show, Ivete vibrou por muitas vezes o seu retorno a Mossoró. Até postou em uma rede social uma foto com o público que lotou o evento. E convidou todo mundo pra comparecer ao Carnatal. Evento que ela confessou ser apaixonada. Sabe que eu e Priscila Freire, a gente tá de olho na folia, de olho no seu Carnatal. Eu e Priscilinha. Beijo. Com em casa, mas mandou todo o carinho do mundo. É, cuidando da filha, cuidando do marido. É um chameio com essa filha que esse marido adoro. Como é que vai ser esse Carnatal de cerveja e coco? Você sabe que tá todo mundo ansiosíssimo, né? Pois é, todo mundo fica ansioso porque o Carnatal é uma festa boa, né, bicho? Uma festa linda, rua cheia, os blocos todos especialmente organizados, aquele camarote que dá pra gente ver de pertinho. É uma festa linda e a cidade de Natal que, sem comentário, né, é uma cidade que você vai curtir. Eu, toda vez que eu vou tocar em Natal, eu não vou, como o povo diz, ah, Ivete, você vai trabalhar hoje com a paz. Eu não sei acontecer agora, eu não vou não. Eu vou me divertir naquela cidade linda e é assim que acontece quando eu vou a Natal. Tanto amor e carinho fazem de Ivete o fenômeno musical que ela é. Consagrada como artista, com dezenas de produtos licenciados e milhares de fãs espalhados pelo Brasil. Olha que beleza! Olha que beleza! Olha que beleza! Vete, muito obrigado, mais 20, 40, 80 anos de carreira. A gente se vê no Carnatal trabalhando, mas você me espera no Coruja, né? É do chão, meu filho. Você me espera no Coruja, né? Não consigo pular, mas no Coruja eu vou. Coruja. Todos os dias, domingo, segunda e terceira. Domingo, segunda e quinta, sexta e sábado tem tomate, sexta, tuca e sábado eu não sei ver se você vai. Ivete, muito obrigado. Obrigada a vocês. Um beijo grande. Fala, fica de olho na flia. Mamãe vai fazer, papai vai fazer, mamãe vai fazer, só falta você. Mamãe vai fazer, papai vai fazer, mamãe vai fazer, só falta você. Dance comigo. A mão na cabeça, a mão na pintura. Ainda dançando, dançando, dançando. Como se fosse o mar, eu deixo-me levar. Com ritmo, me consome, vive em meu abdômen. Não pare de bailar, sem ter essa impressão. O que é sensualidade na batida do cantão. Dance-o, 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 dance-o. Mamãe vai fazer, papai vai fazer, mamãe vai fazer, só falta você. Mamãe vai fazer, papai vai fazer, mamãe vai fazer, só falta você. Dance-o, 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 dance-o. Dance-o, dance-o, dance-o. Dance-o, dance-o, dance-o. A mão na cabeça A mão na cabeça, a mão na cintura 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 Como se fosse o mar, eu deixo me levar O ritmo me contorna, este que é meu abdômen Não pare de bailar, brinta essa vibração Mude a sexualidade na batida da canção Tantando, Tantando, Tantando Tantando, Tantando, Tantando Tantando, Tantando, Tantando Shakira vai, vai Tantando, Tantando Tantando, Tantando, Tantando Tantando, Tantando, Tantando Legenda por Sônia Ruberti